Uma ação conjunta do Ministério do Trabalho e da Polícia Federal desarticulou hoje uma quadrilha especializada em fraudar o seguro-desemprego. Mais de 280 empresas foram identificadas e a fraude pode superar 30 milhões de reais. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais, São Paulo, Goiás e Tocantins. Segundo a Polícia Federal, os investigados vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, estelionato e lavagem de dinheiro. As penas podem variar de 5 a 20 anos de prisão.